Estamos chegando, estamos começando mais uma edição do nosso Encontro Mulheres, aqui pela imagem da cidade. Eu sou Denise Bichelin e convido a todos a ficar conosco durante uma hora nesse programa especial, nesse programa dedicado a nós mulheres, porque março, março é o mês especial, lembramos 8 de março de Internacional da Mulher e com certeza muitos assuntos sendo colocados em evidência ao longo desses dias para enaltecer o público feminino e aqui não poderia ser diferente. E para começar muito bem o nosso programa, vamos receber, vamos conversar a partir de agora, já aqui no estúdio da TV Galega, com a Daiane Steffen, que é sócia do clube da Luluzinha e a Mônica Nogueira, que é embaixadora do clube aqui na nossa cidade. Daiane, seja muito bem-vinda, Blumenau, seja muito bem-vinda à nossa TV Galega, tudo bem? Tudo bem, eu fico muito feliz de estar aqui pelo convite de vocês, muito feliz de estar com a Mônica aqui presente, muito feliz de estar em Blumenau, a gente já passou por aqui com o clube e estamos trilhando aí um caminho de sucesso aqui em Blumenau. Então, muito obrigada pelo convite. Legal. Mônica também conosco, você daqui da nossa cidade, é uma empreendedora Blumenauense, seja bem-vinda também à nossa TV Galega. Estou muito feliz, obrigada pelo convite, ainda mais nesta semana tão importante. Pois é, e a importância também de colocar em evidência para vocês duas, esse laço empreendedor, essa vocação empreendedora, primeiro começando com vocês duas, exemplificando como vocês se encontraram no meio empreendedor e ao mesmo tempo ser mulher nos dias atuais quando falamos do empreendedorismo. Você primeiramente pode ser? Eu venho de um ramo corporativo, eu fui funcionária durante 15 anos, então, mas sempre tive o anseio, a vontade de ter algo próprio, mas de qualquer maneira também nunca deixei de ser empreendedora dentro do negócio onde eu estava inserida. Então, eu sempre tive aquele olhar de dona, aquele olhar de... mas sempre com gostinho, né? E pra mulher, pra mim, me tocou na hora que eu fui mãe. Então, os horários, a permissão, a qualidade de vida, a independência, então, isso pegou um pouco e foi a hora que eu tomei a decisão de que vamos empreender. E aí, a Paula, que não está aqui presente, né, porque está em viagem a trabalho pelo clube, decidimos montar uma sociedade, ela é minha prima, e aí nasce o clube com essa bandeira, digamos assim, de colaborar com as mulheres que têm esse mesmo anseio e que muitas vezes se sentem sozinhas, porque esse patriarcado, a qual a gente chama, a qual as mulheres não foram inseridas, trouxe pra nós uma coisa que talvez nós não teríamos tanta chance ou tanta oportunidade, porque a mulher tem uma outra atividade, que às vezes é o ser mãe, é o ser cuidada, e uma força de tem que dar certo, né? A gente não tem o direito de errar muitas vezes, né? E através do clube a gente vê que a gente consegue inspirar umas às outras, que a gente consegue dar a mão, que a gente consegue dizer, eu também tenho problema, eu também tenho dificuldade. Os homens fazem isso muito naturalmente, é no futebol, é nos encontros à noite, isso já é algo incorporado. E pra nós ainda é um caminho que a gente está percorrendo aí, eu acredito que com certo sucesso, mas ainda desbravando alguns caminhos. Mônica, e o teu caminho, sendo percorrido aqui na nossa cidade, essa tua veia empreendedora em Blumenau. Também venho do ramo corporativo e me vi tendo que sair desse ramo por conta da carreira do meu marido, então acabei abandonando a minha carreira na parte corporativa e senti uma necessidade natural de voltar, de fazer algo por mim como mulher, eu senti esse anseio de voltar, de fazer algo que eu gostasse. Então, empreender foi minha primeira vez empreendendo, nunca tinha feito nada parecido. E tá sendo incrível. O teu rumo aqui na cidade, Mônica? Eu tenho uma esmalteria bar. O que foi pensado quando eu peguei isso? Por que que os homens têm a barbearia? Tem esse momento deles de cuidado e de se distrair, de ter um happy hour, um relaxamento, neste ambiente e a mulher não tem. Então, assim, hoje eu tenho uma esmalteria bar, que é um local que as mulheres podem ir com amigas, podem se arrumar, podem tomar um drink, um vinho e otimizar o tempo. Então, foi pensado muito nisso. Por que que os homens seriam e as mulheres não? Então, hoje, as mulheres de Blumenau têm a glamour, que é uma esmalteria bar. O Daiane, uma ideia como essa, professora, diferente, ao mesmo tempo, instiga. Instiga até a vontade de conhecer o empreendimento, né? Com certeza. É o que brilha os olhos, né? Então, a gente acredita nas mulheres que tenham essa iniciativa de se arriscar. O empreender, ele não é uma certeza nunca, né? Ele é uma luta diária. E aí é a grande diferença, né? Quando eu lia sobre empreender e que ainda não empreendi, que eu via os clichês de ter resiliência, acreditar realmente no negócio, a gente tem isso no dia a dia, porque ele é uma montanha russa de muitas variáveis, né? De tu conquistar as pessoas, de tu conscientizar pelo teu projeto, um projeto diferente, uma esmalteria bar. Tu tem que conscientizar, tu tem que mostrar para a mulher que ela pode, tu tem uma parte toda de conscientização. O clube não é diferente, quando a gente realiza um workshop em uma cidade a qual a gente nunca foi, eu tenho testemunho de muitas mulheres que dizem para mim, fazia anos que eu não saía mais sozinha, fazia anos que eu não fazia um cabelo e me divertia sozinha, ou é com o marido, ou com os filhos, não é um problema, eu sou casada, mas é aquele momentinho que a mulher não se permite. Elas nem param para pensar que elas podem fazer isso, ela não tem mais aquela saída com as amigas, aquela conversa trivial, e nem que seja para fazer um network de qualidade, que é o que o clube se propõe. O clube, ele nasce com essa ideia de trazer a mulher para um ambiente descontraído, muito parecido com uma esmalteria bar, onde ela possa confraternizar, que ela possa estar bem, que ela tenha um conteúdo de qualidade, mas que ela gere um network na cidade dela, talvez com mulheres que ela nunca teria a probabilidade de estar conversando, que ela não participa de nenhum outro ecossistema, eu não participo de uma associação comercial, eu não participo de um Rotary, eu não participo de tantos ecossistemas que a cidade oferece, eu não estou inserida em nenhum deles. O clube vem para isso, juntar todos esses grupos numa noite onde ela possa ter novas amizades, que seja isso. Mas ela também pode fomentar o negócio dela, se assim ela quiser. Deixa eu te perguntar, Daiane, percorrendo diferentes cidades do nosso estado, Santa Catarina, percorrendo diversas cidades, você sente um crescer do empreender feminino? Tem cada vez mais mulheres querendo ir atrás do seu sonho ou colocando em prática todo esse conhecimento através de um negócio próprio? Tem muito, eu vejo que elas querem muito e eu acho que tem um misto, tem as mulheres que querem e que vão para se inspirar, isso é muito gostoso. Então, o que a gente propõe ali, onde a gente, numa noite, eu tenho lá 30 empresárias mais ou menos mostrando os seus produtos e eu tenho aquelas que vão para conversar com elas. Sabe aquela noite que eu nunca tive a oportunidade de falar contigo e dizer como foi para ti? Como é empreender? É, o Networker do Clube ele é para isso, para que eu inspire e para que eu seja inspirada por essa noite ali que está sendo promovida para isso. Mas o que eu vejo uma crescente e eu vejo que elas têm que procurar, o que o clube oferece junto é uma mentoria. As mulheres, elas estão procurando a capacitação e isso a gente vê até por dados, por estudos. Hoje a mulher, percentualmente, a gente tem um número maior de mulheres procurando formação, universitária e isso também acontece. As mulheres estão buscando mais capacitação, buscando se unir para realmente criar as empresas aí criadas pelas mulheres, elas têm uma vida longa aí, mas já é comprovado. Mônica, como é que você chegou até o Clube da Luluzinha? Eu fui convidada por uma cliente e ela falou, ó, eu vou estar expondo no dia do workshop e fui sozinha. todo mundo que eu convidei, que me confirmou que ele veio comigo, não foi. Então, eu falei assim, olha, é o momento que eu tenho de conhecer mulheres inspiradoras para me inspirar ainda mais. Então, eu vou e fui e assim, elas começaram a conversar e falar e eu me vi muito nessa situação com elas, assim, sabe? Eu me vi quase da família. Então, eu fiquei assim, depois da palestra, fiquei caçando elas um pouquinho assim e cheguei na Fran, que ainda é uma das embaixadoras aqui de Blumenau também, que eu estou entrando no lugar dela. Falei, Fran, eu tenho um espaço para mulher e vocês falam sobre negócios para mulher e eu quero entrar junto com vocês. Falei, eu quero crescer. E aí, ela me apresentou para a Dai e para a Paula, onde foi criada, assim, uma conexão automática, foi muito rápido, foi muito gostoso e estou aqui. E agora, sendo embaixadora do clube em Blumenau, quais são as suas responsabilidades, primeiro ouvindo de você e depois tendo confirmar com a Dai, se ele realmente é isso? O clube vem para alavancar mulheres. Então, assim, hoje eu entendo que mulheres unidas, elas chegam, elas vão muito mais longe. Então, eu venho para ajudar essas mulheres a chegar longe também, sabe? Da mesma forma que eu tive meu sonho, que eu estou conquistando tudo isso que eu tenho hoje, que elas também podem. Todo mundo pode. Toda mulher tem essa força para conseguir. Então, é só basta querer e a gente está aqui para ajudar também. É isso. Ela entendeu a lição de casa. O treinamento foi bom. Mas eu acho que esse olhar corporativo que a gente traz é talvez a parte interessante do que a gente pode entregar. Então, nas mentorias, nas consultorias ou nos pré-treinamentos antes de um workshop que a gente realiza com as empresas, às vezes, o óbvio para mim não é tão óbvio assim. E ali no negócio, o que a Mônica faz no negócio dela que eu não faço no meu, que tu faz no teu. Essa troca é a parte mais valiosa que eu acredito no clube. Então, todos esses encontros que a gente fomenta e onde a gente pode se inspirar e realmente entregar um network de qualidade, que isso gere resultados para ela. Mas, de novo, a gente está falando de uma mulher que está buscando o seu espaço, que está buscando empoderamento, que está tão falado, que está buscando... Mas a gente falava um pouquinho antes da entrevista ainda, né? Mas a gente também quer dar assim... Vamos devagar. O que a gente tenta levar para elas, porque hoje a cobrança da mulher também, por um outro lado, é muito forte. Então, o clube, ele tenta levar para que... Tu quer empreender? Vamos lá. Não, eu quero melhorar na empresa onde eu trabalho. O clube está também. Não, eu quero ter uma noite de lazer porque hoje eu sou mãe, mas eu quero estar atenta ao que está acontecendo no mercado. Eu quero estar sabendo quais são os negócios. Eu sou uma mulher que lê muito, eu sou uma mulher que... O clube está ali para isso também. Eu acho que é onde a mulher se permite e que está tudo bem para ela. Então, eu acho que é onde a gente navega de forma bem respeitosa entre nós mulheres, né? Você tocou num ponto muito importante e a mulher se permite. Muitas vezes a decisão da mulher, às vezes, incomoda terceiros, terceiras, a sociedade. Quando, por exemplo, a mulher não quer seguir essa carreira empreendedora, não quer também seguir uma carreira profissional, mas quer seguir a sua carreira profissional do ar, dentro de casa, para a família. E muitas vezes ela é pré-julgada pela sociedade por uma decisão como essa, né? A gente vê isso no dia a dia e os depoimentos vêm de forma muito natural para nós. Porque eu lembro que até num café de negócio que a gente teve, eu acompanho uma pessoa que está nessa dúvida. Saio de ser funcionária para empreender. E ela diz assim, não, eu não vou me permitir isso agora. Meus filhos são pequenos e eu decidi porque empreender não é tão corda e rosa assim. E, de fato, não é. Assim como a própria maternidade, né? A gente não pode... Para quem é mãe sabe que não é o tempo todo corda e rosa. Há um divisor ali, né? Entre tu ser mãe, tu ser mulher, tu ser empresária, tu ser filha, tu ser nora. A gente tem vários papéis ali, né? E se bem equilibrados, todos são ótimos. Acho que o nosso desafio aqui enquanto mulher é saber equilibrar e saber usar os seus momentos de forma disciplinada. Mas eu acho que a famosa palavra que está em alta, né? A famosa sororidade, né? Ela está nesse respeito da mulher que olha para mim e diz assim, eu não quero empreender. Eu também não quero trabalhar nesse período da minha vida. Eu tenho uma condição de ser do lar nesse momento? Está tudo bem? Eu acho que até é uma das decisões mais corajosas, porque ela não está seguindo, né? O padrão da sociedade. O padrão, né? Eu lembro que eu mesma, quando eu trabalhei 15 anos no ramo corporativo, obtive um certo sucesso. Então, a gente vai... A maior cobrança era, mas tu não vai procurar emprego? Eu disse, não. Eu vou tentar empreender. Era uma assim, tipo... Tu tem que saber que é a... De fato, tu tem que acreditar nisso. Então, já é a primeira grande lição. Assim como se eu decidisse não trabalhar, tu tem que acreditar nisso. Porque eu acho que não é nem uma maldade das pessoas. É a pergunta óbvia. Se tu tem um filho, quando vai ser o segundo filho? Se tu está empregada, por que tu não foi promovida? Se tu está empreendendo, está tendo dinheiro, está tendo resultado? É uma pergunta tão natural. E se está em casa, por que não faz nada? Por que não faz nada? Na verdade, se não faz nada, a gente trabalha por uma semana, né? Quem dera, né? Quem dera é muito poder ficar em casa sem fazer nada. A gente sabe que é impossível isso para uma mulher nos dias atuais, né? Eu acho que antes de pedir o respeito dos homens, a gente tem que aprender o respeito entre nós. É o julgamento entre nós mesmas, assim. A gente está vendo um movimento muito bacana. Mas eu acho que a gente tem um caminho grande aí para percorrer. E que está percorrendo. Que está aprendendo a se colocar nesse caminho e a se respeitar. Porque a gente está vivendo essa era do próprio Clube da Luzinha. Tantos outros grupos de mulheres que é muito bacana isso. Mas ele também te dá uma responsabilidade. A gente não quer ser vista como uma bandeira. A gente quer trilhar um caminho. O Clube, ele vem para dar esse empoderamento de negócio. De mulheres que querem o seu apoio, o seu espaço. E como que eu faço? Como que eu começo? E o que que eu posso fazer? A gente veio de algumas conversas às horas de tarde. Como eu trago o fluxo de clientes para o meu negócio? Como que eu posso fazer de forma criativa? E aí tem várias estratégias por trás disso. O ramo corporativo nos traz essa possibilidade de poder estar entregando um auxílio para essas mulheres. Mas tudo no seu tempo e tudo na medida que elas também queiram. Não é uma imposição. Tem que ser algo orgânico, como está dito. Mônica, quer complementar a fala da Daiane? Assino embaixo. E é isso. Acho que empreender hoje não é tão fácil, mas tem que fazer com paixão. Acho que tudo que a gente faz com paixão, com muito amor dá certo. E diferente. Mulheres inspiradoras. Por exemplo, no Clube da Luluzinha, percorrendo várias cidades, vários estados. Já que a tua sócia está nesse momento em Aracaju. Em Aracaju. Levando também essa ideia, já trazendo na bagagem muitas ideias, muitas experiências. Mulheres inspiradoras. Quer pra gente, de repente, pontuar aqui algumas delas pra poder colocar em evidência nessa conversa aqui da TV Galega? Eu vou... Aqui eu vou arrumar um problema já, né? Porque eu tenho muitas, né? Mas a gente, assim, vou citar lá do nosso comecinho. Eu acho que quando o clube começou, é aquele começo de empresa pra todo mundo. Não sou ninguém, não tenho uma marca, tenho uma ideia. Não fiz nada ainda, não vendi nenhum produto. E assim a gente foi a campo. A gente começou o nosso primeiro evento em Rio do Sul, que é a cidade onde eu moro. E aí a gente buscou como estratégia, vamos procurar as melhores empresas da cidade, de mulheres. E se a gente levar um não, a gente já tem um não. Pra nossa felicidade, a gente teve um carinho de mulheres muito estabelecidas, como a Adriana, que é uma médica de Rio do Sul, da Atenê. A Marcia, que é outra empreendedora da cidade, da Dom Vitale. Que são de clínicas estéticas, que tem spa, né? E ali elas nos abraçaram, empresárias já conceituadas na cidade. E sabe quando a pessoa te dá a mão e diz, vem, a gente vai te apoiar? Aquilo é comovente de falar. Porque isso é até hoje. Então onde a gente está, elas bastam um telefonema. Sabe o que é? Tu sentar na frente delas, elas ficarem horas e passando a mão no telefone, ligando pra mil contatos que tem pra poder nos ajudar. E a gente tinha uma ideia. A gente tava levando pra lá o primeiro work do clube. E isso é de uma maneira, assim, que a gente fica, assim, extremamente comovida. A gente tem as próprias embaixadoras, que acreditam no potencial do clube, que querem levar isso pra suas cidades. E aí eu posso citar todas elas, né? De igual forma. Então quando a gente traz esse movimento, quando hoje de tarde a gente é chamado por um evento do Noi Marketing, nos chama pra uma conversa onde eles querem o clube da Luzinha dentro de um shopping. É muito interessante isso. Então eu não poderia estar citando todas aqui porque eu vou comprar uma briga com muita gente, né? Mas assim, eu acho que ali realmente, de novo eu trago a palavra sororidade. Sororidade é isso. Ela tá muito na moda, mas quando realmente tu... e é isso que a gente quer passar. Quando eu tenho uma pessoa iniciante que quer abrir um negócio e eu poder dar a mão pra ela e dizer, não, vamos, o caminho é esse. Claro que é uma troca, né? 50% é o 50% meu, né? Mas isso vale muito. Geralmente quais são as primeiras dúvidas ou as maiores dúvidas de quem tá começando essa caminhada do empreendedor? Eu acho que é muito definir o teu público. Eu acho que aí é uma... talvez eu não sei nem se é a dúvida. Isso eu acho que é até a falta do esclarecimento. Porque eu quero vender, mas eu quero vender. Mas eu acho que o vender, ele é... o tudo pra todo mundo, ele é nada, né? Então eu acho que o primeiro grande quesito é assim, eu vou vender, mas pra quem eu vou vender? E aí o marketing não é o que eu quero vender, e sim o mercado está disposto a comprar. Eu posso criar uma demanda? Posso. Até nem muito tempo atrás a gente não tinha uma necessidade por celular. Mas hoje a gente não vive sem. Então como que nossos pais viviam, né? A gente se pergunta isso. Ou se criou uma necessidade. Mas eu acho que hoje existe um... uma questão em volta do eu quero vender isso. Mas o mercado está pronto? Pra quem tu quer vender? Ah, eu quero vender pra uma mulher de 30, 40 anos, que tem um poder aquisitivo X. Onde que essa mulher frequenta? O que que ela faz? Onde que ela está? Onde que eu busco ela? Porque às vezes a pergunta que mais vem pra nós como mentoria e consultoria é assim, como que eu faço pra vender mais? Essa é... é unânime. Toda conversa começa assim, eu preciso vender mais. Mas tu olhou pra tua carteira de clientes? Pra quem tu vende atualmente? Quem... porque assim, foi a conversa que eu tive exatamente ontem numa mentoria. Mas qual é o cuidado que tu tá fazendo pra fidelizar? Porque fidelizar... tu já tens uma carteira. Tu tá iniciando, mas tu já vendeu alguma coisa. Tu tá fidelizando. O que que tu tá fazendo pra fidelizar quem tu já tem? Porque a gente olha muito pra frente, né? Eu quero e não olha pra quem tu já conquistou. Então eu tenho que manter isso, mas eu também tenho que prospectar. Mas às vezes a gente prospecta olhando o universo como um todo. Mas não, vamos fazer focado. Onde que elas frequentam? E de forma muito criativa. Se torna mais claro. Se torna mais claro. Tu vai mais focado. Tu sabe onde que as pessoas frequentam. Tu sabe onde que tu tem que buscar. É o teu funil de vendas. O work quando chega na cidade. Quem é meu público? A gente foi pra Chapecó sem conhecer uma pessoa em Chapecó. A gente botou 200 mulheres dentro de um hotel. Mas tudo parte de uma estratégia. Quem que eu quero buscar? Qual é a qualidade de público que eu quero estar lá? Quem é as mulheres que eu tenho? Onde estão essas mulheres empreendedoras? O que que elas frequentam? Onde que elas estão? Quem que eu vou buscar? Quem que são as formadoras de opinião de Chapecó? E aí eu vou trazendo. Porque elas também me ajudam a trazer público. Então é toda uma estratégia que a gente vai pra entender. E aí é uma esmalteria bar. Uma TV. Atrás do seu público. É um shopping no iMarketing. Toda ela vai ter uma estratégia diferente. A gente tem que entender qual é o público que eles querem buscar. E não existe público certo e não existe público errado. É a loja de 1,99 que muitas vezes pode faturar muito mais do que uma boutique. Porque ela tem uma estratégia bem focada. Mônica, quais foram todas as estratégias no início? Todo o conteúdo que você buscou. A informação que você foi atrás. Pra poder consolidar o teu empreendimento aqui na cidade. Eu me inspirei muito em mulheres que hoje não tem essa flexibilidade de ser mãe, ser esposa, ser profissional. Então o meu público é esse. Por que não unir tudo no mesmo lugar? Eu posso ter uma noite muito agradável. Posso estar fazendo a unha com minhas amigas. A gente já tem aquele encontro semanal. A gente toma um vinho, conversa um pouquinho e já sai de lá pronta. Então assim, o meu foco... Já conhecia um espaço como esse em outros locais? Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. É uma esmalteria bem forte. E essa foi a minha inspiração. Assim, de ver até amigas que às vezes eu convidava e falava... Ah, eu não posso porque hoje eu preciso cuidar do meu filho. Ou hoje, ah, eu vou ser um pouco mais tarde do trabalho. Então assim, ah, hoje eu não consigo e tal. Então assim, por que não unir tudo num único espaço? Então você consegue otimizar o teu tempo. Otimizar o tempo da mulher que hoje é muito escasso. Porque a gente tem que fazer mil coisas. Então por que não otimizar isso numa noite? Porque a mulher pode. Então assim, ela precisa desse momento. A gente não pode abrir mão de tudo, assim, do nosso bem-estar. Acho que como mentoria eu complementaria dizendo. Toda vez tu tem que pensar que dor que tu tá resolvendo. Então assim, eu construo um negócio em que as mulheres precisavam de network. Precisavam saber como gerir seus negócios. A gente criou o clube. As mulheres precisam otimizar seu tempo. Ah, eu preciso ao mesmo tempo fazer minha unha. Eu quero curtir um happy hour. Eu quero várias coisas. Nós não teria barra. Ah, então tudo é diante de como resolver um problema. Então aí pode nascer uma grande ideia a partir disso. Como resolver um problema. Como curar a dor de alguém. Como curar a dor de alguém. Mas aí também como curar a nossa dor. Porque assim, a gente vai ter momentos de frustração. São muitas. A gente vai ter momentos de desistência. Ou pelo menos pensar na desistência. Porque nem todos os dias serão bons dias. Pra trabalhar realmente com o próprio negócio. Como é que vocês trabalham também esse momento da frustração. Nesse campo empreendedor. Pro público feminino. Olha, no nosso caso. Eu vou falar de um depoimento muito genuíno nosso. Porque durante um ano fomos só eu e a Paula. Duas sócias. E a gente acompanhava muito empreendedoras individuais, né. E aí a gente falava uma pra outra. Se nós estivéssemos sozinhas. Eu acho que nós não estaríamos mais. Porque assim. É no momento que tu tá mal. É onde ela te... Não. Mas vamos. E no dia que eu tô. Eu também digo. Não. Vamos. Nós vamos ter uma... Isso se complementa. Eu acho que a sociedade assim. Ela é... Claro. Como tudo. Até mesmo como um casamento. Tem os dias que... Mas o respeito ele tem que ser o que impera ali no momento, né. Eu acho que... E a gente falava muito assim. O dia que vierem as nossas embaixadoras. As nossas licenciadas. Isso só aumenta. Porque a gente vai conseguir com que o time ajude. Talvez naquela cidade. Onde ela não tá conseguindo resolver uma situação. Os bons cases das outras cidades vão complementar Blumenau. Assim como Blumenau vai complementar Chapecó. Que vai complementar Floripa. Que teve uma ideia. Então isso anima, né. Porque nem todos os dias são bons. Mas eu acho que... Talvez se eu fosse uma empreendedora hoje única assim. Que eu não tivesse com quem dividir aquele dia não tão bom. Pode... Isso não precisa necessariamente ser uma sociedade. Mas pode ser aquele teu braço direito. Que tu tem na tua empresa. Quem tu... É uma confidência. Isso eu acho que a mulher precisa. O homem também, claro. Mas a mulher ela tem essa coisa da troca, né. A gente fala lá quase 3 mil palavras a mais que o homem por dia, né. Não é por acaso. Não é por acaso, né. Coitado deles quando chega em casa. A gente ainda tem 3 mil palavras pra falar, né. Mas esse é... Eu acho que a gente expressa mais, né. Então a mulher ela precisa disso. Ela gosta de dialogar. É uma grande diferença da gente pros homens. A gente gosta do diálogo. É tudo muito mais aberto. Então essa... O clube eu vejo que nas nossas reuniões. Nos works. Isso é uma coisa muito constante. A hora que a mulher uma fala, a outra se sente liberdade. Aí é onde ela se complementa. Onde ela se inspira. Onde ela pega na mão. Ela vê que é assim. E pra mim particularmente quando eu vejo uma história. Eu sempre fui muito de ler biografias. De empresários. De como começou. Que nunca foi fácil pra ninguém. Eu nunca li uma biografia até agora que ela tenha sido... Um mar de rosas. Um mar de rosas. E não é assim pro clube também. E a palavra que tá em alta hoje. Que é o tal pivotar. É isso mesmo. A gente tem que colocar a ideia pra campo. Esquecer um pouco do perfeccionismo. Pra ver a coisa acontecer de fato. Ciente de que não vá... Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. E eu tô aprendendo com o empreendedorismo. Que a gente tem que... A frustração ela vem sim. A ideia que tu no papel ela tava maravilhosa. No campo ela não é tão linda assim. Mas ela melhora. Uma vez que tu se dá esse direito de errar e frustrar e aprender. E vamos melhorar. E a gente acha um outro caminho. Ali é a parte que é muito entusiasmante. A hora que tu vê que realmente a ideia ela sai do papel. E ela pode ser transformada. Legal. Pra poder finalizar então. A recomendação. O recado. A mensagem de vocês. Pra quem nos acompanha em casa. Pro nosso telespectador. Pra nossa telespectadora. Que está nesse momento também né. Comemorando a passagem do Dia Internacional da Mulher. Esse mês especial. Evidenciando o universo feminino. Nem mais e nem menos. Não queremos nem mais e nem menos. Impede igualdades. Mas a mensagem pra ver empreendedora. Eu acho que é ousar. Eu acho que eu ficaria com isso assim. É tirar um pouco do peso. Do perfeccionismo. De ter que acertar. De ter que dar certo. Se ela de fato quer empreender. Saber que vão acontecer coisas que talvez estejam fora do domínio dela. Mas mais que uma hora isso vai ser resgatado. E se jogar. Eu acho que a ideia. E eu falo de cadeira isso. Porque nem tudo são rosas né. Mas eu acho que o perfume. Vamos né. Trazer um pouco aqui. Ele fica. E é isso que te motiva. Pra realmente. Eu fui do corporativo durante 15 anos. Mas essa resposta que o empreendedorismo te dá. De mulheres como a Mônica. A minha sociedade com a Paula. De todas as demais embaixadoras. As mulheres que eu citei aqui. De essa troca. Isso é o que realmente. Se eu penso assim. Não. Eu não vou mais fazer isso. Pega né. Mônica. Finalizo com você também. Eu acho que amor. Tudo que a gente faz com amor dá certo. Então. Coloca amor. Que é aquilo que você gosta de fazer. Nem que. Qualquer coisa. Ser dona de casa. Ou ser empreendedora. Ou trabalhar no ramo corporativo. Ter amor. Que eu acho que é isso que nos motiva. Que nos faz levantar da cama todos os dias. Mônica e Daiane. Mulheres que inspiram. Mulheres que foram também cases dessa conversa aqui na TV Galega. Maria. Muito obrigada por estar aqui. A gente que agradece. Parabéns para todas nós. Para todas nós. Gente. Intervalo comercial chegando. E na sequência. Tem muito mais. Assunto em pauta. Falar um pouquinho sobre o comportamento também. Através das redes sociais. O perigo envolvendo também. Principalmente. No que diz respeito a essa super exposição. E golpes virtuais. Cada vez mais presentes. No nosso dia a dia. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho. logo após o intervalo comercial. Na sequência. Do programa Mulheres. Aqui na TV Galega. Centro de Depilação e Holanda. Onde a vaidade predomina desde 1975. Depilações com banda, TNT e a técnica egípcia fio a fio. Com e sem hora marcada. Centro de Depilação e Holanda. Também oferece esfoliações. Removendo células mortas. E com a proximidade do verão. Deixamos sua pele pronta. Para receber um novo bronzeado. Atendemos homens e mulheres. Fone 473323-2019. WhatsApp 99101-1947. Rua Teodoro Routro. 764 Vila Nova. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Optica. Com uma nova loja ampla e moderna. Temos os melhores preços da região. E ainda comprando lentes a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo. Na rua 15 de novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Sua refeição no centro de Blumenau é no Santo Fogão Restaurante Grill. 20 tipos de pratos quentes, 22 tipos de saladas, assados especiais e o melhor grelhado da cidade. Por peso ou livre. O suco, sobremesa e cafezinho é cortesia. E no sábado, cardápio diferenciado. Tudo isso por um precinho especial. Santo Fogão Restaurante Grill. Na Curte Ering, ao lado do estacionamento do Shopping da Ering. Estamos investindo intensamente na mobilidade urbana de Blumenau. Aqui, obra é sinônimo de qualidade de vida. A gente está trabalhando para que circular por aí seja cada vez mais fácil para você. Estamos enfrentando os problemas de mobilidade do nosso município, ligando todos os pontos da cidade e criando uma Blumenau inteligente. Preparada para acompanhar os largos passos que damos em direção ao futuro. Prefeitura de Blumenau. Quando você pensa em futuro, o que lhe vem na mente? E quando pensa em carreira, tecnologia, educação? Na ProEI você tem tudo isso em um só lugar. A ProEI oferece cursos de tecnologia da informação e negócios. Em formato EAD para você estudar onde e como quiser. E presencial, em um ambiente moderno e aconchegante. Fica no Taruman Office no centro de Blumenau. Você quer avançar profissionalmente? Vem para a ProEI. Meu amigo, minha amiga, se você está pensando em almoçar, o restaurante Ema Offen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Nosso buffet de saladas é variado. Nossos pratos quentes e acompanhamentos bem diversificados. Os sucos são por conta da casa e dois deles naturais. Nosso buffet de sobremesas é um verdadeiro pecado. Na entrada, o vinho e o bitter é para abrir o apetite. E na saída, o cafezinho saboroso é para coroar o almoço gostoso. Quando a fome bater, o restaurante Ema Offen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Rua Paraguai, número 90, na Ponta Aguda, em Blumenau. Centro de Depilação e Holanda, onde a vaidade predomina desde 1975. Depilações com banda TNT e a técnica egípcia fio a fio, com e sem hora marcada. Centro de Depilação e Holanda também oferece esfoliações, removendo células mortas. E com a proximidade do verão, deixamos sua pele pronta para receber um novo bronzeado. Quando você pensa em futuro, o que lhe vem na mente? E quando pensa em carreira? Tecnologia? Educação? Na ProEI você tem tudo isso em um só lugar. A ProEI oferece cursos de Tecnologia da Informação e Negócios. Em formato EAD para você estudar onde e como quiser. E presencial, em um ambiente moderno e aconchegante. Fica no Taruman Office, no centro de Blumenau. Você quer avançar profissionalmente? Vem para a ProEI! Trabalhar com moda envolve vários processos. Pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui. Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Optica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda comprando lentes a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo. Na rua 15 de novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041 9713. Estamos de volta dando sequência ao nosso encontro mulheres, aqui na imagem da cidade, a nossa TV Galega. Antes de anunciar o nosso próximo convidado, deixar aqui registrado, aniversariantes da semana. E entre eles, a minha rainha, o meu amor maior, a minha mãe querida, a Dona Maria Franzenbichelin, soprando velhinhas. Então parabéns mãezinha. Muito obrigada por tanto amor, por tanta educação e por tanta construção de valores na nossa família. Beijo no teu coração em nome do paisão, o Braulo. Em nome das filhas, eu, Andréia, Júlia, do filhote, o Gustavo. E claro, dos netos, também dos genros, da Nora. E ainda agora, a mamãe Maria, a vovó Maria, se tornando a Bisa Maria através do laço, através da união do Vítor e da Dija, que estão esperando um bebezinho lindo que vai chegar no mês de julho. E a vovó Maria, agora se tornando a Bisa Maria. Mais responsabilidade, tá bom? Beijo no coração, felicidades e muitos aninhos de vida. Anunciando agora o nosso convidado, comigo aqui, Moisés Beio Cardoso, doutor em Comunicação e Linguagens. O professor Beio conosco na TV Galega para falar sobre golpes pela internet. E cada vez mais frequentes, cada vez mais audaciosos, Beio. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, obrigado e olá a todos que nos assistem. Sim, para cada dia que nasce, nasce uma pessoa propensa a cair no golpe e uma equipe muito bem elaborada, disposta a tirar dinheiro de alguém. E quando a gente fala sobre golpes, o engraçado, Beio, é que muitas vezes as pessoas acham que elas não vão cair. Os outros caem, mas eu não. Eu, imagina, não vou cair jamais num golpe. E, às vezes, nos damos conta que pessoas muito próximas a nós, pessoas esclarecidas também caem. Então, todo o alerta, todo o cuidado para poder entender como é que funciona essa engrenagem por trás dessas pessoas de má-fé e, ao mesmo tempo, qualquer pessoa podendo ser vítima de um novo golpe. É bem isso daí mesmo, Denise. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas esclarecidas passando fake news para frente, a gente não duvida de mais nada. E o golpe, ele sempre tem essa característica. A gente não se põe no lugar de vítima. Se acha acima de um patamar. O meu intelecto é superior e eu não posso ser pego de uma forma desprevenida. Mas acontece. Seja muito cedo, quando eu estou acordando, ou quando eu estou cansado, ou quando eu estou almoçando, ou, às vezes, eu não recebi o impulso correto, como, por exemplo, o falso sequestro. Se tem pessoas hoje que caem no golpe do bilhete premiado, imagina isso de uma forma muito mais elaborada pela internet ou pelo celular. Então, todos nós estamos sujeitos a uma ação de um heliante desde que eu me encontre naquele estado propício. E sabe que no decorrer do dia a dia, na correria, a gente tem os momentos, né? Imagina você receber uma ligação ali de manhã, dependendo do que for, tu é pego no susto, fala alguma coisa que não deve, já alimenta mais aquela história e aí, quando vê, está ali amarrada e não consegue mais se soltar. Recentemente, aqui em Blumenau, e também em duas cidades da região, nós acompanhamos um golpe que chamou a atenção pela audácia, até porque uma empresa ligava para a pessoa, pedia para poder confirmar uma passagem aérea. Aí, essa vítima afirmava que não tinha comprado nenhuma passagem aérea, reservado nenhuma passagem aérea, e era, então, informada que, de repente, o seu cartão estivesse sendo usado de uma forma errada, fosse clonado. E a recomendação, ligue para o seu banco e tente resolver isso. E ao ligar para o banco, quando ele se dá conta, não é a pessoa do banco que está do outro lado da linha, continua sendo alguém de má-fé, continua sendo alguém envolvida com esse golpe, aplicando o golpe. E aí, poder entender como isso acontece, porque a pessoa ligou para o banco, mas ela não entendeu como que alguém esteve na sua linha ou permaneceu na linha, Bel. Você que é um pouco mais, né, avançado nessa área de comunicação, tenta passar essa linguagem para as pessoas em casa e o que pode ter acontecido, até porque assim continua o processo de investigação pela polícia. Nesse caso específico, o que pode ter acontecido foi que ela recebeu uma ligação numa linha fixa e quem estava do outro lado não desligou. Quando ela achava que teria desligado e foi pedir um novo sinal, a pessoa que estava do outro lado pode ter simulado isso, com algum barulho, alguma coisa. ela achava que estava ligando para o banco, mas não estava. A pessoa que estava aplicando o golpe estava ali do outro lado esperando essa discagem ser executada para dar uma sequência. E essas pessoas nunca agem sozinhas, né, sempre estão com uma equipe ali atrás, pode ser dois, três, um homem, uma mulher. Então, naquele momento, ela achava que estava em contato com o banco, passando as informações. Mas tem um gapzinho que a gente pode utilizar, né, na nossa prática para esse tipo de coisa não acontecer. Sempre quando eu estou falando no telefone que requer uma confirmação de dados, a primeira vez que eu forneço a minha senha, se tem que digitar alguma coisa assim porque nunca é falado a sua senha, né, seus dados, é sempre uma confirmação e quando é a senha a gente digita. Mas se precisar digitar alguma coisa, a primeira vez que eu dou a senha eu dou ela errada. Porque a gente sabe que esses sistemas funcionam com três tentativas. Na terceira, o sistema bloqueia. Então, a primeira vez que eu forneço eu forneço errado. Se der algum problema e for aceito, é golpe. Se der alguma mensagem de erro alguma coisa, aí depois eu insiro a senha correta. Se eu fizer essa sistemática, nunca dá problema. É uma coisa... Mas está sendo um erro necessário, então, um erro para ajudar. A pessoa às vezes quer evitar porque pode ter complicações, mas vai ter o seu cartão bloqueado. Então, não. É um erro recomendado no primeiro momento. Justamente. E quer ver uma outra modalidade também? Às vezes, quando a gente precisa fazer uma compra online e inserir os dados do cartão na plataforma. Esses tempos eu estava acessando uma plataforma, queria comprar um determinado produto, mas o layout não me parecia muito confiável e eu fiquei com um pezinho atrás de inserir os dados do cartão. Então, eu optei pelo boleto, justamente para não vir uma cobrança indevida no cartão de crédito. E também com um boleto online, com o aplicativo do banco, eu consigo pagar. E quando eu faço checagem do código de barra ainda, ele me dá os dados de quem é aquela pessoa que será direcionada o pagamento. Então, isso já foi uma segurança a mais nessa situação. Optar por boletos em vez de pagar direto com o cartão, também pode ser uma alternativa. Porque muitas vezes a gente está ali digitando os dados, entrega todas as informações, tem uma problemática de cobrança indevida, você contratou o serviço por um mês e depois ele se torna recorrente. A gente entende a facilidade de já pagar direto com o cartão, mas eu também posso pagar o boleto através do meu cartão de crédito pelo aplicativo do banco. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma segurança a mais que a gente tem, num mundo cada vez mais conectado em que os bandidos estão inseridos neles procurando uma falha do nosso dia a dia para conseguir obter algum lucro. É, com certeza. Passam, às vezes, o dia, passam semanas tentando encontrar esse momento certo para poder aplicar o golpe. Alguns caem, muitos não caem, mas aqueles que caem, com certeza a dor de cabeça se estende por muito tempo. Né, Bélio? Eu quero também dar um outro exemplo. Esses dias eu recebi um SMS e aí ele dizia que eu deveria acessar o banco para atualizar as minhas informações. Eu já vi que era, a mensagem veio de um número de celular no estado de São Paulo. O link era um, não era um link tradicional, era um link, um encurtador de link, ou seja, ele estava mascarando alguma coisa para onde eu deveria ir e eu não dei bola para aquilo. Mas vamos levar em consideração que o envio de SMS é gratuito. certo? Imagine alguém mal intencionado, digitando uma sequência de números aleatórios, ele pode enviar SMS o dia todo. Se uma pessoa cair no golpe, ele já está no lucro. Então, dependendo da motivação da pessoa e do canal que ela está utilizando, em algum momento aquela pessoa vai cair no golpe. Basta cair um número pequeno e já valeu. Cada vez mais estamos conectados e o uso do WhatsApp acontece no início do dia, no final do dia, dormimos e acordamos pensando ou mexendo no WhatsApp. E aí vem também a informação do WhatsApp clonado. Que situação é essa? Essa clonagem do WhatsApp, ela funciona quando eu não tenho a parte de segurança ativada em duas etapas. O que que é isso? Quando eu estou usando o WhatsApp no celular e no desktop, de tempos em tempos, o WhatsApp manda uma confirmação de senha para saber se é você mesmo que está operando nas duas. Então, muitos usuários tiram essa segurança em duas etapas. E aí, a gente tem uma abertura para golpes. Quando uma pessoa vai adicionar o número do WhatsApp em um outro aparelho, o WhatsApp manda um SMS para o seu aparelho de confirmação. É como se ele falasse assim, Oi, é você mesmo que está instalando o WhatsApp em um outro aparelho? Se for você, essa é a sequência alfanumérica. E como é que funciona? Como é que a gente entrega isso, muitas vezes, sem ler a mensagem? Através da engenharia social. Então, vamos fazer um caso hipotético, que também é muito recorrente. Eu coloco um produto para vender na plataforma OLX, uma plataforma aberta em que ambas as partes podem negociar diretamente. No mercado livre, isso é feito através do próprio mercado livre, porque ele é comissionado. Então, eu não posso vender o meu produto diretamente. A plataforma faz a intermediação. Mas a OLX, ela lucra através de publicidade, de acesso, de outras formas. Então, as pessoas podem tratar diretamente. Então, eu coloco um anúncio no OLX, já tem uma pessoa que fica só monitorando novos anúncios, ela flagra essa situação, passa esse dado para uma outra pessoa que vai dar sequência no diálogo, ela liga para aquele usuário, se faz passar pela OLX e pede uma confirmação de dados para que não haja o bloqueio daquele anúncio. Então, ela vai fazer confirmações bem simples, que são os dados do próprio produto. Oi, é você que está vendendo um carro assim, assim e tal, ou um apartamento, ou um celular, dá todas as especificações do produto. Correto, a confirmação foi feita com sucesso, estamos enviando um código, você pode nos dizer esse código para finalizarmos o processo. A pessoa está ali, vê a confirmação, muitas vezes até nem desbloqueia a tela, porque fica aquela mensagenzinha ali nas notificações, e já vai cantando as informações que estão ali para quem está do outro lado. Quando se faz isso, automaticamente ela já perde o poder do WhatsApp, não é mais dela. A pessoa que está do outro lado já faz a troca da senha, e ali começa o golpe. Ela começa a mandar mensagem para todos os contatos que estão ali no WhatsApp, simulando uma situação para pedir dinheiro para essa pessoa. E como tem casos nessa forma, né, Bel? Como tem casos aqui na nossa cidade e região de pessoas que acabaram caindo em um golpe como esse, ajudando um amigo, e quando vão ver, não tem nada a ver com o seu amigo, e ajuda não é para ele, é para um golpista. Então, dependendo da proximidade que está ali, claro, tem muitas pessoas que a gente não tem proximidade nem intimidade para pedir dinheiro pelo WhatsApp. Mas pode ser um parente, um familiar, então tem uma série de pessoas que estão ali que em algum momento podem te ajudar. E a história é muito bem contada. Tem uma engenharia social ali por trás, e são das mais fabulosas possíveis. desde, olha, o aplicativo do banco não está atualizando, pode fazer uma transferência, é para pagar um fornecedor, é para ajudar um amigo aqui do trabalho, é para comprar alguma coisa específica, ou se não, eu estou na estrada, estou sem sinal, o sinal está oscilando, a minha secretária não está me retornando, né? E assim vai desenrolando até conseguir achar uma história que cole, que dê certo. E ela pode fazer isso sistematicamente. Pense em todas as pessoas que a gente fala diariamente no WhatsApp. Isso é um caso de polícia, Bel? Se eu for vítima de uma situação que nem essa, a recomendação é procurar a polícia? Na mesma hora. Por quê? A partir do momento que eu tive meu celular clonado, eu faço o boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência é a certeza que você não tem mais responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Então, dependendo do contato que a gente tem, do poder aquisitivo das pessoas que a gente se relaciona ali, esse prejuízo pode ser muito grande, porque como é que a gente vai ressarcir uma pessoa que fez um depósito achando que era para você mesmo? Vai cobrar do banco isso? E aí, ah, mas dá para identificar a pessoa que foi feito o depósito. Na maioria das vezes é um laranja. Uma pessoa humilde que está ali com seus documentos em dia, que ganhou um dinheirinho para fazer uma conta no banco para receptar esse dinheiro. Então, ela pode abrir a conta num dia, receber aquele dinheiro, aquilo é sacado, e depois nunca mais aquela conta é mexida, não tem mais como acessar. É uma dor de cabeça sem tamanho. O primeiro passo é o boletim de ocorrência. O segundo, a gente ir em uma loja de celular, uma operadora, em algum shopping, alguma coisa assim, e comprar um novo chip. A gente faz a troca do chip. Com a troca do chip eu posso reinstalar o WhatsApp, já faço troca de senhas e tudo mais, e também entra em contato com o WhatsApp, serviço de atendimento ao consumidor. Mas isso é muito moroso. O WhatsApp, nos termos técnicos dele, ele dá até sete dias para te retornar. Já basta um dia para... O estrago ser grande, imagina sete dias. É bem isso, bem mesmo. E também a gente pode fazer o print das informações, fotografar o boletim de ocorrência, colocar nas nossas redes sociais, deixar claro para todo mundo que o seu WhatsApp foi clonado. E também tem uma outra modalidade, que não é só a clonagem de celular. É uma pessoa se fazendo passar por você com outro número. Vamos também criar uma situação para o nosso ouvinte entender. Estamos num grupo de dez pessoas de WhatsApp. Alguém está ali mal intencionado, pega a minha foto de perfil que eu uso, joga essa foto numa outra conta de WhatsApp, entra em contato com algumas pessoas, que podem vir o número de rede social, e diz, Oi, tudo bem? É o professor Moisés. Esse aqui é o número da universidade. Cara, me aconteceu um imprevisto, assim e assim. Estou dando aula em tal lugar. Será que tu conseguiria me depositar 200 reais aqui só para me pagar um mecânico e tal? A pessoa acha que sou eu e vai depositar o dinheiro. Então, para nunca ter problema, se alguém te pedir dinheiro, liga. Porque aí, né, olho no olho, é difícil de conseguir enganar. Bel, já ficou o convite. Esse é um ano de eleições. Então, de repente, em outro momento, você volta aqui para a nossa imagem da cidade, que a gente dá sequência à conversa, falando sobre as fake news e os comportamentos também atrás das redes sociais que comprometem, que enaltecem, que destroem muitos seres humanos. Tá bom? Já fica o convite para você voltar aqui para a gente. Convite aceito e agradeço e desejo a oportunidade. Muito bem, estamos terminando mais um encontro aqui na imagem da cidade. Agradecendo muito você que esteve aí do outro lado, nos acompanhando, nos recebendo. Parabenizando também a todas nós, mulheres, pela passagem do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E por falar em mulher, tem também um recadinho, tem um encontro bem bacana na Dona Iolanda, no Centro de Epilação Iolanda. Vai ser um bate-papo para você, mulher, se conectar com você mesma. E esse bate-papo vai contar com a presença da Juliana Matias, que é coach. Ela vai estar com você, então, no dia 11 de março, às 7 horas da noite. Aonde? No Centro de Epilação Iolanda, na Rua Teodoro Routro, 764, no bairro Vila Nova. As vagas são limitadas. Então, liga, confirma a presença com a Jaque, no telefone 99101-1947. 99101-1947. Então, no dia 11, agora, esse bate-papo especial para nós, mulheres, no Centro de Epilação Iolanda. Maria Tereza, forte abraço para você também, para toda a equipe, para as mulheres da loja Maria Tereza Moda Mulher, sempre nessa parceria importantíssima aqui comigo na imagem da cidade. E lembrando, tem promoção especial, tem um excelente atendimento e ainda tem novidades. A nova coleção nos fazendo presente na loja Maria Tereza Moda Mulher. Quero deixar um abraço especial também para a dupla Andréia e Jaque, profissionais da área da beleza. Elas fazem também o meu cabelo. Então, um beijo todo especial para a Andréia e para a Jaque. O telefone é o 32 85 65 61 para vocês conhecerem a Andréia, conhecerem a Jaque e por que não se permitir ficarem mais bonitas através do toque especial dessas duas grandes profissionais no bairro Itaupavazinha. Terminando assim o nosso encontro, obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. E claro, permaneçam na companhia da TV Galega, sempre aproveitando a nossa boa programação aqui na imagem da cidade. Até a próxima quarta.